Por que você quer passar pelo processo? Pra passar pelo lado de lá. Sim, mas tem alguma razão especial? Não, mesmo de todo mundo. Não, é que eu pensei que com você podia ter a ver com... Com o quê? Com medicina, não sei. É que dizem que lá se foram várias doenças. E você, você tem algum motivo especial? Eu? Não. Michele, né? Uhum. Podemos sair algum dia. Nota o seu telefone. Como se vocês tivessem telefone. Conheço. Quem? O Luiz. Era meu namorado. Ano passado? Foi. Você tem uma única ocorrência que é de ser pega numa relação de afetividade inapropriada na biblioteca. Foi com ele? Você acha certo numa biblioteca? Não, é que... Você quer passar pra reencontrar com ele? Não. Não? Não. O que você diria se você encontrasse com ele do lado de lá? Sei lá. Eu ia dar um oi. Você ia snobar. É. Só um pouquinho. Bom, então, pra que esperar, né? Passar pro lado de lá. Por favor, chama o senhor Luiz Santos aqui. Não quer abrir? Vai lá. Me chamou? Você pode... Levar essa pasta pra sala de arquivos? Pois não. Não vai chorar? 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 E você, minha coisa linda que apareceu. Você tem namorado? Tenho. A gente vai fazer um ano de namorado. Devem estar transando às oitadas. Quantas vezes vocês transam? Três em três dias. Três em três dias. Duas vezes por semana. 100 vezes. Olha que um ano. Olha como é lá no alto. Parabéns. O que o Rui sempre quis fazer comigo, eu nunca topei, foi homenagem à Trois? O Haroldo também. Só que ele diz homenagem atrás. Outro dia o Rick queria que eu fizesse um negócio que eu não topei e nem vou topar. O que foi? Ele queria que eu colocasse meu dedo na bunda dele. Eu já perdi um anel numa dessas. Eu juro que eu não lembro como isso aconteceu. Você já arranjou lugar pra morar? Mais ou menos. Pelo menos por um tempo. Ai, Renato, eu tô passando mal. Dor de cabeça? Não, eu tô enjoada. Acho que eu tô... Grávida? Saca. Eu não vi você bebendo ontem. Não, eu não bebi mesmo. Mas é que eu mordi um cara que tava com uma concentração absurda de álcool no sangue. Por isso que não dá pra morar com você. Você é uma egoísta. Eu? Você toma todo o sangue do fortão e depois nem me deixa usar o banheiro. Nossa. Como você fica sexy bravo. Sabe uma coisa que a gente nunca fez? Ai, ai, caralho! Por que você fez isso? É que eu tô com uma tede. Oi. Senhor Renato, o senhor foi visto urinando na lata de lixo coletiva. Mãe? Não precisa para português. A desculpa é que na Armênia as coisas são tão diferentes. Cê não vai admitir? Eu tenho certeza que eu tinha sido do universo. Eu não sei o que aconteceu. Sei. Eu queria dizer que... Eu queria dizer que... Fala você. Eu vou adivinhar. Não é porque o João tá saindo que a gente tem que sair também. É, por quê? É, não tem por quê. Quer dizer, tem o lance da grana. A gente precisa achar alguém pra dividir. Ah, a gente acha alguém. Então a República vai continuar? Aham. Ai, ai, me machucado. Eu juro que eu não lembro quando isso aconteceu. Eu juro que eu não lembro quando isso aconteceu.